Música Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? A chuva parou, meu, que beleza, hein? A chuva parou e eu achei que ia pegar um trânsito mais agarrado aqui Por conta do horário, né? Mas não Tá tranquilo, mano Deixa eu arrumar esse trânsito e ver o que que tá torto Tô com o baú da moto pesadaço, não posso nem correr muito não, vou não quebrar O bagageiro ali, ou alguma peça do baú que tá pesadaço, mas tá lotadaço Eu acho que eu vou, eu vou, eu vou por baixo, vai Vamos gravar um videozinho aqui por cima, não vai ter nada de emoção Tudo bem, vou ficar aqui atrás, ia pegar o corredorzinho ali, mas Que beleza, a chuva parou, mano Tava chovendo pra caramba agora há pouco Foi, vou ligar, ó, e fechou já essa loja aqui Durou muito tempo, não Eu tô falando, ah, dá chuva, é Tava o maior chuvão agora há pouco, mano Pode ver que tá tudo molhado aqui, ó Hoje é, que dia que é hoje, hein? Ah, quarta-feira, quarta-feira Então quer dizer que amanhã é quinta Praticamente fim de semana, aí que beleza, mano É, só não pode tá chovendo, né, mano Aí lascou, né, se tiver chovendo à noite Não vai dar muito bom, não Quinta-feira com chuva, não fica bom, não fica bom Não fica bom Aí vai vir mais chuva lá, como é que tá escuro Pra lá de lá Pra lá tá escurão Pra lá também tá meio esquisito Aqui tem um bocado de nuvem Acho que agora daqui pra frente é chuva, hein Até o final de semana, será? Garganta tá meio ruimzinha Acelera o Ford Car Ai, Ford Car, acelera o Ford Car Fique com medo não, Ford Car Não é nem como pegar o corredor ali Tem a van aqui do lado, não Ih, se não fechou Se não abriu E pegar o corredor, nem vou mais Se não abriu, vou ter que entrar pra cá mesmo Pra direita Ai, Ford Car Ai, Ford Car Que moleza danada Ih, o cara furou o pneu, sacanagem A moto como é que vai sambando E agora? Onde que ele vai, borracheiro? Onde tem borracheiro aqui? Ah, tinha ali, ó Que ele entraça ali perto da delegacia Ali em frente da delegacia Não sei se tá aberto ainda Nessa hora, 5h16 Vai pular de cá A não ser que ele tenha alguém conhecido E vai arrumar Ô, caminhão, você deixou um carro entrar E não deixou o outro lá atrás Vai ser ruim também Ah, aproveita aí Isso Agora o ônibus que tá na tartaruguês aqui, ó Nossa, o amiguinho Ô, amiguinho Ô, amiguinho Oi, não tem ninguém na sua frente Não tem ninguém na sua frente Você tá nessa tartaruguês toda Ah, ainda freia Pra quê? Nossa, mãe do céu Olha aqui 25km por hora Ah, eu vou chegar em casa só amanhã cedo Ai Ajuda aí, velho Ajuda aí Tem uns motoristas que é muito devagar Mas não é que tem que correr Mas É de andar um pouquinho mais, né Ah, aqui tem mais um Agora mais um tartaruga aqui na frente Um Um fox Dois motocas e um fox A tartaruguês Daí que eu quero chegar em casa sem chuva, mano Quero chegar todo encharcado Não, que eu tô com a garganta ruim já A garganta já não tá legal Tive que comprar uma partilha hoje Caro tá as partilhas pra garganta Viu? Quem tiver garganta ruim aí, ó É, fi 28 reais 38 reais 48 reais Eu comprei Ah, mais barato É 28, né Bem com Acho que se eu não me engano São 8 partilhas E tem uma lá com Não sei se é 12 ou 15 partilhas 48 pau, é Ô, nasqueira Mas foi boa, tá Comprei de manhã Mais ou menos na hora do almoço Tem que devagar mesmo Porque senão Nem lembro, mas é 40 e cacetada Porque eu tinha um de 40, né Aí eu aumentei um bocadinho Então é isso Estamos quase chegando em casa Um forte abraço Valeu Fui